Nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, aqui em Palma, Tocantins, existe um espaço somente para que os indígenas se conectem ao mundo por meio da internet. A maior parte deles já usa a rede para fazer pesquisa, para usar as redes sociais, principalmente, e muitos deles também estão pesquisando a cobertura que está sendo feita aqui nos Jogos Mundiais, estudando fotos, vídeos, matérias que estão sendo feitas. A Lili é uma delas. Ela é da etnia Ribates, que é do Mato Grosso. Lili, o que você está gostando mais da cobertura até agora? Não, porque essas Jogos Mundiais, você não tem importância, porque os Jogos Nacionais, que tinha aqui no Brasil, não tinha essa cobertura imensa que está tendo agora, nesse começo desse jogo mundial, que está fazendo divulgação dos povos indígenas que estão apresentando aqui no Mundial. Então, isso, a gente tem as técnicas de tecnologia que está tendo agora, que a gente também está aprendendo, fazendo o blog, para a gente mesmo, está aprendendo a enviar as fotografias, vendo as tecnologias que estão muito avançadas. Nós, como indígenas, também temos capacidade de estar fazendo isso. Então, isso é uma coisa diferente para a gente que está participando aqui do Mundial. E você vai usar isso que você está aprendendo agora para divulgar a cultura do seu povo e ir mais para frente? Sim, eu já estou com esse pensamento, já na minha cabeça, que eu tenho, vou usar isso aqui, esse aprendizado que eu tenho aqui, que eu estou fazendo aqui, eu vou usar para ajudar o povo, para fazer a divulgação da cultura do meu povo. Ok, obrigada, Lilian. Então, aqui o Espaço da Oca Digital fica aberto até o dia 31 de outubro, que é quando se encerram os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E até lá estão rolando vários cursos para que eles aprendam aqui como usar o e-mail, como usar as redes sociais, como usar o blog para divulgar o seu povo, divulgar a sua cultura e as suas causas na internet, para todo mundo ver. De palmas para o cantinho, eu sou Maia Vilela.